Elíptico, vamos falar do elíptico, todo mundo fala do elíptico e vamos comentar do elíptico, todo mundo elíptico. Queridinho né, ou odiado né, tem gente que odeia, isso aqui tem gente que ama. Vamos lá, primeiro, chega mais, primeira coisa. Esse maquinário para você fazer o seu aeróbio na academia é bom, eu gosto dele, principalmente para quem precisa evitar algum tipo de impacto. Então se você tem algum tipo de problema, né, articular por exemplo no joelho, no quadril, precisa evitar impactos. Esse aqui é um aparelho bem legal, porque realmente você não faz com que as suas articulações sofram impactos, é um movimento mais brando, mais sutil e é basicamente um simulador aqui ó, de corrida. Ele é basicamente um simulador de corrida, só que sem a fase do impacto que tem na esteira. Mostra a esteira aí ó, esteira, quando eu faço o movimento na esteira, a lona corre, eu praticamente salto a lona. Então eu salto a lona, bato o pé, salto a lona, bato o pé, bato o pé, tem mais impacto. O que para quem tem algum tipo de problema, muitas vezes, é ou pode ser prejudicial. Então elíptico, para começar, eu gosto, principalmente para quem tem esse tipo de patologia. Só que, tem um detalhe, vem, o que que acontece? A maioria das pessoas que eu vejo aqui no elíptico, está fazendo elíptico assim ó. Uma cara de depressão, uma cara de que precisa ir para a escola. A criança, quando tem que ir na escola, aí a mãe fala, vamos para a escola, menino, seis horas. A criança, ah não mãe, não quero ir para aula hoje não. Aí começa a trocar de roupa, porque a cara de depressão, aí a pessoa está aqui assim. Aí vai, vai, faz assim. Aí fica vendo a televisão, a sessão da tarde, o jornal, conversa com a amiga, aí fica lá batendo papo, aí debruça de novo aqui, aí fica, com o bundão lá para frente. Aí fica, a bunda, não sei, tem hora que tem, tem umas meninas que vão lá só para mostrar a bunda, né? Põe aqui as calcinhas socadas no... Agora vamos tirar a palhaçada, sério. Primeira coisa, para de debruxar aqui. Debruçar, você debruça no seu sofá, né? Na cama, para ver Netflix. Televisão, se estiver passando, tá, você pode dar uma olhadinha, mas não é... Academia não é para você assistir televisão, viu querido? A televisão está lá, que é só para falar que tem, para falar que a academia é gourmet, que a academia oferece toda uma aparelhagem moderna e todo o conforto, mas não é para ver televisão. Então você vai entrar nesse aparelho, é para treinar, tá? Então o que você vai fazer? Primeira coisa, para de ficar de qualquer jeito, para de ficar com o quadril totalmente solto, bambu, dá estabilidade. Vem, olha só, pega essa parte aqui. Olha a diferença, ó, quando eu pego fica assim. E quando eu dou uma espécie de travada. Percebe que meu quadril aqui, ele está mais estável? Só de eu dar essa travada no quadril, eu consigo aumentar a intensidade muscular do trabalho de membro inferior. Então a minha coxa trabalha mais, posterior, glúteo. Claro que não é um exercício de força, não é para trabalhar a parte muscular, mas querendo ou não, de efeito colateral, trabalha um pouquinho. O objetivo aqui é trabalho cardiovascular, mas a dica é, da estabilidade, ó, ó, consegue perceber a diferença? Assim, ou assim, pulando, ó. Não é para ficar para cima e para baixo aqui o tempo inteiro, tá? Então essa é a primeira dica. Segunda dica, quando você for fazer esse maquinário, ao invés de ficar aqui 5, 10, 20 minutos, de qualquer jeito, qual que é a minha dica? Oscile a intensidade. Então como é que você pode fazer isso? Por exemplo, um protocolo simples, né? Qual que é o primeiro? Qual que é o time que eu recomendo para você fazer um elíptico? Quando eu prescrevo lá no meu aplicativo, né? Às vezes, quando eu prescrevo para o aluno fazer um tipo de aeróbio, eu peço para fazer 10 minutos, 20, e nem é todo dia, hein? Mas quando eu peço, eu peço para fazer isso aí, 10, 20 minutos. E uma dica que eu vou te dar aqui, bem básica, que você pode aplicar, é o seguinte, você pode ficar 1 minuto com uma carga mais leve e uma movimentação mais branda, e depois pode aumentar a intensidade, no caso desse elíptico aqui, ó, esse aqui, está no seu da sua academia, mas esse aqui, eu aumento aqui, ó, se eu subir esse vermelhinho aqui, ele fica mais pesado. Então eu fico 1 minuto leve, depois eu aumento, e aí eu tento colocar o quê? Mais força, mais velocidade, durante 30 segundos. Deu 30 segundos, eu volto para o levinho, e dou uma recuperada 1 minuto. Depois eu vou, aumento um pouquinho, acelero, 30 segundos. Depois volto para o mais leve, 1 minutinho. E aí eu vou intercalando, 1 minuto mais leve, 30 segundos mais pegado. 1 minuto mais leve, 30 segundos mais pegado. Até dar 10 minutos, 15, até 20 minutos. Fica um treino curto, muito mais intenso, que vai contribuir mais com o seu desenvolvimento cardiovascular. Para você que busca também, ah, eu faço para emagrecer, vai ser um treino que vai te dar mais intensidade também, e muito melhor do que você perder meia hora debruçado, debruçada nesse aparelho aqui, sem sentido nenhum. Então olha, se esse vídeo, de alguma forma, te ajudou a esclarecer um pouco mais sobre o elíptico, eu cumpri o meu papel aqui, eu queria que você desse um like agora. Você pega o dedo aí, aperta aí o seu joinha, assim ó, dá um like, comenta aí se você faz o elíptico, e se você era a pessoa que fica debruçada. Como é que você faz? Comenta aí nesse vídeo que eu quero saber, tá legal? E eu te vejo no próximo vídeo. Abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho